O judaísmo não é uma religião, nós somos um povo, um povo milenar e que recebeu uma missão, uma missão de trazer luz para a humanidade. Então todos esses patriarcas que eu citei no começo, eles foram testados várias vezes e foram esses testes que deram a eles o mérito de serem os patriarcas. O pai, ele passa características para os seus filhos, mas o pai espiritual, ele passa características espirituais e a personalidade dos filhos, Abraham, Itzhak, Yaakov, Abraão, Isaac e Jacob, Sara, Rifkara, Helilea, Sara, Rebeca, Raquel e Leia, eles são os nossos pais espirituais. Então o DNA, a genética espiritual do povo judeu, que deu ao nosso povo a força e a bagagem para sobreviver todas as perseguições. Porque queriam nos enterrar, mas esqueceram que éramos sementes. Muito bom. Então essa força veio desses patriarcas e dessas matriarcas. Uma vez pediram para o Rabino de Ponovitch, que sobreviveu ao holocausto, pediram para ele ensinar aos seus alunos uma grande lição. E ele compartilhou um episódio logo depois da guerra. Depois da guerra o judaísmo estava devastado. Perdemos seis milhões de judeus. Ninguém imaginava que dez jovens sentariam numa yeshiva, numa academia talmúdica, para estudar a Torá dia e noite. E o Rabino de Ponovitch foi pego em cima de uma colina, ele contou isso para os seus alunos, que ele foi pego em cima de uma colina falando sozinho. E aí os alunos da época chegaram perto dele para escutar o que ele estava falando. E flagraram ele falando o seguinte, ali eu vou construir a yeshiva para quinhentos alunos. Ali eu vou construir a sinagoga, ali eu vou construir a escola para as crianças. E fazendo planos que naquela época eram impossíveis de serem concretizados. Falaram, coitado, a guerra, o sofrimento da guerra deixou ele meio louco. Tudo que esse homem falou, ele fez. E ele conta para os seus alunos, tudo que eu falei eu fiz. Da onde vem a minha força? Desses patriarcas, dessas matriarcas. São os heróis do nosso povo.